Nos vídeos anteriores, vocês viram que Lobo e Brunão deixaram uma câmera escondida em uma casa assustadora. Onde eles já vivenciaram momentos tensos. Ao deixar a câmera escondida nesse local, os dois exploradores foram em busca de uma nova aventura. Onde já passaram um grande ator. A pessoa com certeza está aqui dentro, não é fato, a pessoa entrou, não tem como a porta mexer sozinha. Vamos descer. Agora se a gente trombar ela, o que mais faz? Depois de diversas horas, os dois vieram retirar essa câmera escondida. E no vídeo de hoje, vocês vão conferir tudo que essa câmera registrou. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto